Meu nome é Maria José, sou diretora do Interfarma e hoje vou conversar com vocês sobre as doenças raras. As doenças raras são doenças que acometem uma pequena parcela da população, em torno de 1,3 indivíduos para cada 2 mil habitantes. É importante destacar, porém, que são mais de 8 mil doenças raras já conhecidas no mundo. De 6 a 8% da população são acometidas por essas doenças. No Brasil, já são mais de 13 milhões de pessoas com doenças raras. Então, acometem pequena parcela da população, mas juntas acabam sendo um volume grande de pessoas com diversos tipos de doenças. A doença rara se caracteriza por um erro genético hereditário. Então, 75% são diagnosticadas em crianças. Outro fato importante é que, por ser um erro genético, pode também acometer adultos e são as doenças raras de manifestação tardia, que podem surgir por infecções, alergias ou por causas degenerativas. Então, também é muito importante estar de olho na sua saúde de uma maneira geral. Se você tiver também dificuldade de encontrar um médico, procure a sua prefeitura, a secretaria municipal, que com certeza você será orientado e encaminhado para o serviço mais adequado. Cuide da sua saúde, atente aos sinais do seu corpo e, caso seja diagnosticado com uma doença rara, procure a melhor assistência. Caso você queira conhecer um pouco mais sobre o tema das doenças raras, acesse o site da Interpharma e leia as três publicações que estão disponíveis. Ou tire sua dúvida pelo Facebook. Caralho Perfeito Legenda Adriana Zanotto